A Guarda Municipal de Curitiba está tentando fechar o cerco contra os furacatracas, porque se eles não pagam a passagem, a coisa estoura no nosso bolso. Põe no ar. A operação é feita em pontos estratégicos onde o ônibus passa. Só nesta abordagem, 11 pessoas estavam sem o cartão transporte. O ônibus não aceita dinheiro. Para poder usar, é preciso ter o cartão. Todas essas pessoas estavam sem ele e tiveram que desembarcar. Segundo a Guarda Municipal, a operação aconteceu na linha Alferes Poli por conta das frequentes reclamações de assaltos e de pessoas que usam a linha sem pagar a passagem. Devido à demanda de reclamações que existem nessa linha da Alferes Poli, onde muitos usuários entram sem pagar a passagem. Pela manhã, no mesmo ônibus, a Guarda Municipal apresenta facas e um canivete. Em quatro abordagens, 16 pessoas foram identificadas sem pagar a tarifa. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e região metropolitana, por dia, apenas 23 passageiros pagam a tarifa para usar o ônibus. A linha custa R$ 1.400 para estar em circulação, mas arrecada apenas R$ 980. O medo na linha Alferes Poli não é de hoje. A RIC TV tem acompanhado de perto as reclamações dos passageiros. Há um ano, nossa equipe de reportagem registrou momentos de tensão durante parte do trajeto feito pela linha. Cerca de 15 usuários de drogas ameaçaram a nossa equipe de reportagem. Um deles não se conteve, começou a jogar pedras e uma dessas pedradas acertou a porta do passageiro. Aqui está a marca. A Guarda Municipal garante que a operação vai continuar e que outras linhas também serão fiscalizadas.